Tô no peão de vida louca, tô de muletom e tuca, acabo mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha, se tromba com os coxinha eu falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro, tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos, eu de quem nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui